Sem falar muito, mas aparecendo na hora certa. Santos quer ajudar o Atlético a conquistar um título inédito. Parar guerreiro não será fácil. O peruano quer a artilharia e, claro, quer o Inter bicampeão da Copa do Brasil. Jogão às nove, meia da noite, horário de Brasília. Tem transmissão da Globo logo depois de A Dona do Pedaço. Convite tá mais que feito. É isso, jogaço. E com isso vamos encerrando o Banjo da Brasil. Até amanhã, gente. É isso, eu fico por aqui. A gente tá na expectativa de 34 graus aqui em São Paulo. Pra gente, paulistano, é realmente calor. Beijo pra vocês, até amanhã. Olha, vocês se lembram dos quatro suspeitos de terem invadido celulares de autoridades, entre elas, ministro da Justiça, Sérgio Moro? Pois bem, vão continuar presos. A decisão de manter as prisões preventivas foi do juiz Ricardo Leite, da décima vara da Justiça Federal, a pedido do Ministério Público. Os quatro suspeitos foram presos em julho e as investigações continuam. Bom dia. E por aqui a faca usada por Adélio Bispo. Pra atacar Jair Bolsonaro durante um ato de campanha em Juiz de Fora no ano passado, vai virar peça de museu. A decisão foi da Justiça Federal, que determinou que o objeto seja levado pro Museu da Academia Nacional de Polícia em Brasília. E todo o material usado no socorro ao presidente também vai pro mesmo museu, porque a Justiça entendeu que os itens têm valor histórico. Boa quarta-feira, gente! Uma britânica de 9 anos se tornou a primeira criança bi-amputada a desfilar na Semana de Modas de Nova Iorque. Daisy May teve uma doença congênita e precisou amputar as pernas abaixo do joelho com um ano e meio. Já foi chamada pra desfilar em Paris, disse que ficou orgulhosa de si mesma e deixou o seguinte recado pras crianças. Não deixem que nada segure vocês, apenas sigam em frente. Conselho que vale pra todo mundo, né? Bom dia! Muito bom, cheia de acertude! Parabéns, gracinha! Força e energia! Bom, e vem aí o Mais Você, Ana Maria e Louro José Apostos. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje aqui a gente vai mostrar como é que tem gente usando a internet pra se capacitar profissionalmente. Você sabia, Louro, inclusive, que é pra dar pra aprender com vídeos, fazer cursos sem gastar muito dinheiro, é verdade? Olha que legal! E tem dica, inclusive, de como encontrar o melhor conteúdo online. E hoje eu tô com uma visita aqui que vocês iam adorar receber aí, com certeza. Ai, eu mesmo! Que é o ator Antônio Fagundes, que tá dando um show com o Malberto na novela Bom Sucesso. Galante Fagundes! Bom dia, Fagundes! Pode chegar, Antônio! Eu vou ver se ele gosta, inclusive, de um delicioso bolo de fubá com requeijão, aí é pra passar uma rádio mesmo. E tá uma delícia! É já, já! Vai gostar com certeza, Ana Maria, não tem como! Você fica, então, com mais você e amanhã estamos de volta aqui no Vão Dia Brasil. Até lá! Ótimo dia pra todo mundo, eu vejo vocês amanhã! Obrigado pela sua audiência em Cabrobó, em Pernambuco, que tá de aniversário. Então, hoje, hoje é quarta-feira, vamos nessa, suave na nave. A gente volta amanhã! Bom dia, Brasil! Oferecimento Ford. Procurando um carro novo? Busque por ofertas Ford. Música 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 Música